Olá, eu sou a Rebeca, da terceira série do Ensino Médio e participo da eletiva Técnica e Redação. Aqui na nossa eletiva nós aprendemos o que é exigido na redação do Enem e a importância de cada uma das cinco competências. Cada uma vale 200 pontos e hoje nós apresentaremos a importância de cada uma delas.